Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na casa da minha sogra Kiki e nós vamos fazer uma outra receita dela famosa aqui, que é a galinha caipira tem vários jeitos de fazer e a gente vai fazer a receita dela Kiki, chega aqui para o pessoal te ver Kiki Olá pessoal, tudo bem? Kiki, você gosta de fazer essa galinha para a gente, né? nos finais de semana essa é famosa, né? Ela é bem famosa ela vira até a jantar geralmente, né Kiki? de tanto que a gente faz então, Kiki, explica para a gente mais ou menos qual é o primeiro passo quando a pessoa compra uma galinha caipira isso, então o que eu estava falando se alguém preferir comprar uma galinha caipira trazer ela inteira e cortar em casa as partes dela coxa, sobrecoxa, asinhas e o peito geralmente a gente encontra uma galinha caipira ela é pequena ela não é grande geralmente é quatro pedaços o peito, né? porque ele é pequeno ok e aí pegou essa galinha se ela vier inteira a gente pode porcionar se ela vier em pedaços e depois qual o segundo passo? a gente lava com limão bem lavado que é para ter aquele cheiro depois tempera tempera ao gosto, né? eu uso bastante tempero sal sal pimenta pimenta colorau colorau cebola alho pimentão tomate tomate salsinha salsinha e se alguém quiser pôr mais gostar de mais tempero sem problema sem problema pode caprichar é na véspera é bom a gente deixar ela na salmorinha com um salzinho um salzinho é para ajudar ela na coxão também isso é e aí depois que a gente deixou ela na salmorinha de um dia para o outro aqui a gente tem uma pequenininha essa aqui é uma pequenininha a Kiki já porcionou ela nos pedaços que a gente está falando aqui então a gente já vai começar a fazer o tempero da refoga mesmo e vamos fazer todo esse processo em panela de pressão a Kiki estava me contando né Kiki que na panela de pressão é legal que você precisa você vai colocar o refogado as partes que você escolheu do frango e aí coloca pouca água fecha a panela de pressão leva mais ou menos 40 minutos né Kiki agora se você não usar esse método da panela de pressão que é um pouquinho mais rápido você pode fazer na panela convencional mas você tem que pôr mais água e vai levar em torno de 2 horas então demora bastante a cocção dessa galinha não é ruim é um processo legal mas tem que ter tempo é até melhor fica até melhor mais gostosa né mas demora mais né Kiki então aqui a gente vai fazer na panela de pressão que ela já está ali no fogão como vocês podem ver e a gente vai fazer ali então a gente vai acompanhar passo a passo como a Kiki vai fazer a gente vai falar agora os ingredientes que a gente vai usar nessa galinhada e aí vocês podem adaptar então como a Kiki já falou tá bom vamos lá Kiki então a gente tem uma galinha aqui em pedaço carpira já previamente na salmoura com o sal pimenta né que você deixou tá de um dia pro outro aqui a gente tem meio tomate picado e cheiro verde a gosto tá Kiki já deixou aqui de um jeito aqui a gente tem meia cebola picada também certo Kiki tô acertando é um pimentão pequeno também em pedaços picadinho já aqui a gente tem uma colher de sopa né que tem de alho picado também o picado o ralado o ralado só eu preferir o extrato de tomate a gente tem uma latinha aqui né ou é meia latinha agora fiquei na dúvida aí tem uma lata é uma lata uma lata uma colher de sopa só nesse tanto a gente vai usar uma colher de sopa de extrato é ok isso uma colher de sopa pra uma galinha pequena uma colher de sopa isso isso ótimo aí sal a gosto e aí a gente vai usar dois outros temperinhos que é o que ele gosta de colocar tempero baiano tempero baiano que é esse mix aqui que a gente encontra no supermercado a gente vai usar quanto mesmo uma colher de sopa não é meia colher de sopa meia colher de sopa já estou empolgada aqui e colorau né aqui é meia colher de sopa também meia colher de sopa de colorau ok são esses temperinhos que a gente vai usar aqui hoje né a água depois a gente vai colocar lá depois que refogar bem todos os temperinhos né e aí fecha panela de pressão fogo médio umas duas colher de só para refogar os temperos duas colheres de óleo vegetal a gosto né vocês podem escolher o óleo só para ajudar no refogado aqui dos legumes e das verdurinhas que a gente vai usar certo e aí a gente vai tampar essa panela de pressão e pôr 40 minutos com fogo médio ok vamos lá Kiki você vai pedindo as coisas eu vou te passando eu vou começar com o óleo aqui ok uma duas ok e agora Kiki você quer a cebola ou o alho a cebola e o pimentão a cebola ok aqui tem mais tem mais pimenta vixe tá e o pimentão e o pimentão também vai mais ou menos um pimentão pequeno mas aqui tem mais tá bom tá bom agora espera só um pouquinho refogar esse você põe depois e põe o alho você vai pôr o alho já ou depois? o tomate o tomate agora? esse vai tudo né Kiki? esse vai tudo vamos lá deixa eu pegar a colherzinha e põe ele pra você ai que cheiro bom esse é o clássico cheiro matador de vizinhos também é uma delícia esse cheirinho depois o alho né Kiki? depois o alho tá bom agora se você quiser você pede o passo pra você esse aqui esse aqui esse não sei tanto que tá vindo né? tá tudo fechado é verdade só tem uma porta aberta não pode deixar as portas todas fechadas né? se quiser se quiser acelerar mais põe nesse que é grande ah sim a boca mais corte quando eu vou fazer ovo na água como já não fez na poxê que faz? poxê aí eu põe todos esses temperos na aguinha né? um pouquinho de casalinho aí o ovo fica tão gostoso acho que eu vou jantar ovo com poxê Lidia é já deu ideia já com galinha sim com galinha e ovinho poxê é bom ah pessoal uma coisa que vocês vão notar quando vocês compraram uma galinha caipira dependendo do momento dela ali ela pode ter uns mini ovinhos dentro dela isso é uma delícia sim coloquem dentro da da panela junto na hora do cozimento dos frangos que fica fantástico não descartem não come mesmo bebida a chefe viciou a chefe viciou agora agora na hora do ar vai tudo é bom né é bom o aguinho é bom o aguinha e cebola é bem vinho você fala que você precisa ir passar um pouquinho para recalcar com a folha mostrar o aguinha e cebola é bem vem tudo tá vem os miúdos vem carcaça pé pé e pescoço é bem fica só tira a cabeça só tira a cabeça fica a critério de vocês vocês querem colocar isso para cozimento vocês querem colocar para consumo ou vocês querem tirar tudo isso fazer caldo também né se essas partes miúdos essas coisas dão muito sabor viu eu ah não gosto de comer põe na panela faz junto e depois escarta mas isso dá muito sabor aproveita e vem olha se você quiser o extrato pode pôr pode pôr é uma colher de manho é de manho ó gente é uma colher de manho hein deu? deu então tá bom ok depois vai vir os outros temperinhos né vou pegar outra colherzinha aqui o sal o sal o sal é o último porque aqui já tem um pouquinho de sal né sim a gente já pôs na nossa molhinha aqui agora pode pôr o tempero variando 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 vai uma meia colher né meia colher ok assim? não menos assim eu acho que menos assim? tá bom ok meia colher e e meia colher de colorau assim do mesmo tanto desse né mesmo tanto isso tá bom vamos aqui colorau é forte tá os temperos todos agora só falta o sal o sal foi por último agora vai pondo o frango vai pondo um pouco e mexendo pegando o coco tá vamos lá coxinha 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 outra coxinha olha os poucos tá bom gente o cheiro tá difícil tá complicado né vida ó delícia coxinha coxinha peixe aí pescocinha 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 é legal porque ele tá sabor você gosta não tem o que comer muito o que comer não mas ele tá saborzinho coxinha a última coxinha ui pronto agora eu vou fazer o seguinte vou pôr a água primeiro depois a gente dá uma experimentadinha pra ver o tanto de sal que tem de pouco ok mais ou menos uma xícara de água é é porque esse aqui quando se precisar mais você perde dá aquela mexidinha nele pra pegar todos os saborzinhos é a cor como que tá bonito é olha aí pessoal olha que lindo que tá ó é importante dar essa cor que também pega todo o juice do flanguinho nele depois você só chupar o ossinho isso chupar o ossinho chupar o ossinho vamos lá vamos ver ver se tá bom sal precisa de sal precisa de sal então vamos lá porque você me fala o quanto não passando você vai mexendo tá bom assim tá então aqui tem meia colher um pouquinho mais vamos lá ok a gente prova de novo como é facinho fazer né facinho facinho vamos fazer sempre agora até ótimo tá bom então foi seu sal agora a gente vai fazer o que 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 vai tampar a panela e vai contar 40 minutos tá pessoal aí daqui 40 minutos a gente retoma pra mostrar pra vocês como ficou ok né que que tá bom ok então pessoal passou-se 40 minutos aí a gente já abriu a panela de pressão e aqui tem alguns pedacinhos dela da nossa galinhada galinhada Vido galinha pepeira galinha pepeira ó aqui em São Paulo chama galinhada se for em Minas galinhada já é diferente ó que linda pessoal que fofinha que ficou aí ó só chupalocinho né Kiki agora só a destruição isso aqui eu vou só pegar um pedacinho que tá quente mas eu vou tá bem quente eu vou pegar só um pedacinho vocês podem ver que tá sendo finocinha vou pegar um pedacinho aqui ó tá vendo ó dá um bisu com colina hum tá bom vai dar certo isso aqui só mais um pedacinho isso vai longe vai longe só mais um pedacinho pronto hum hum tá quente muito quente Kiki obrigado por ensinar mais uma receita aqui no canal com a gente isso aqui não vai dar nem pro cheiro né é muito pequenininha essa galinha a próxima receita é uma gigante geneticamente modificada a galinha a gigante não é galinha e galinha é pequenininha já pegou meia dúzia ah é uma meia dúzia exatamente e daí dura mais uns dois dias assim vai curtindo né Kiki obrigada de novo pela receita espero que você tenha gostado de participar de novo aqui do canal eu gostei sim a próxima a gente já vai pensando em outras coisas gostosas pra ser falido aqui no canal né Kiki então tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje até a próxima tchau 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 pessoal tchau